Oi gente, muito bom dia! Vocês estão vendo essas imagens tristes, já que nós estamos, aliás, seja muito bem-vindo, estamos em rede aqui no distrito de Potunduva, mostrando a situação do Clube Real Sociedade, que foi palco de muitas festas, de diversão de muitas famílias, com as piscinas e tudo mais. E o local está completamente abandonado, foi assim que Ivan Cassaro pegou, fez o projeto e agora as coisas vão começar a acontecer muito em breve, hoje é tarde, amanhã, começam as obras para reformar esse grande complexo que vai atender de novo tanta gente, né prefeito? Bom dia! Olá, muito bom dia! Nós estivemos aqui há meses, né, e vimos a necessidade da reforma desse prédio, desse clube, que já faz 10 anos está abandonado, a piscina talvez seja mais de 15 anos está abandonada também, e não existe uma área de lazer para o pessoal aqui. O pessoal trabalha, paga seus impostos, né, e quer alguma coisa para desfrutar. E nós já licitamos, fizemos um pregão, eu acho que tenho uma certeza, quase que a empresa vem hoje para iniciar os trabalhos aqui, para que essa obra seja entregue rapidamente para a nossa população. Prefeito, o senhor está aqui com a base toda, até pedi para o Léo ir mostrando enquanto isso, mostra a força, a credibilidade em acreditar que o projeto vai, está tudo certo para a empresa chegar hoje, pode acontecer algum atraso, mas as obras começam e a gente vai estar aqui para mostrar para e passo tudo o que vai acontecer. E foi tudo bem planejado, né, o salão vai ser revitalizado, as piscinas serão revitalizadas, vai ter oportunidade para todo mundo, inclusive, é mais ou menos isso, né? Nós vamos fazer um clube moderno, né, esse clube aqui tem vários anos e o povo daqui merece coisa melhor, né, povo humilde, trabalhador, nós vamos resolver esse problema aqui. Parte de lazer do distrito de Potunduva, né, vai ser resolvido, vamos fazer tudo de melhor que a gente consegue, a empresa vai atuar hoje, né, e mais uma promessa de governo nosso aí, com tantas tem que fazer, nós pegamos já o totalmente abandonado, né, nada foi feito, só conversa. As vicinais aqui, que um conseguiu, o outro tal, mas eu consegui, está aí todas as vicinais também. Então, o que a gente fez, eu e minha equipe, isso até é trabalhado em benefício da nossa cidade. Eu vou aproveitar que você falou, Ivan, a respeito das vicinais, para falar de um problema que você acabou de resolver, que foi o tapa-buraco. Você pegou e falou, viu, mas cadê que tem buraco aqui, não sei o que, chegou na sua mão, você já ligou e está resolvido o problema também. É, os buracos, né, aqui tanto no distrito não, mas em Jaú, que eu gravei, os buracos dão uns centímetros, então quando chove, o que que acontece? Chove na cidade toda, esburaqueia a cidade toda e a gente não tem como tampar todos os buracos no mesmo minuto, na mesma hora. E também quando chove, a terra fica muito úmida, ela não, não recebe a emoção perfeita, né. E aqui tem vários buracos que eu deparei que vim aqui, já solicitamos, né, e já cobrei para amanhã começar a tapar esses buracos que tem aqui também. Recebeu na mão, está aqui. Prefeito, obrigado, eu sei que a gente vai acompanhar a obra juntos, se Deus quiser, e vai ficar muito bonito aqui. Muito obrigado, né. Eu peço assim e agradeço a Deus para dar saúde para a gente poder trabalhar. Que não é fácil não, é muito difícil ter um pessoal que é o lado contrário, eles querem o poder de qualquer forma, para deixar a cidade no que encontrou há 30 anos, que nunca fizeram nada. E a minha equipe não, a minha equipe, nossos vereadores trabalham para o bem-estar da nossa cidade, completamente. Mas eu peço apoio às páginas, principalmente a tua, Boni, que sempre fale a verdade dos atos que acontecem. Nosso governo está sempre de porta aberta, qualquer dúvida, estamos lá. A única coisa que a gente tem para fazer é ajudar a nossa querida Jaú. Obrigado a todos. Tá certo, prefeito. Deixa eu aproveitar e falar com o Jefferson Vieira. Vou falar, é representante aqui, é vereador representante do distrito. Assim como todos os vereadores, você está um pouquinho mais feliz, né, Jé? Bom dia. Com certeza, Boni. Potunduva nesse dia ganha muito, né, uma promessa de campanha do prefeito Ivan Kassar, um compromisso assumido com a população antes da eleição, que está sendo concretizado a partir de hoje. A empresa está para chegar aqui e nós vamos realizar essa demanda que muitos moradores aqui de Potunduva esperam por encontrar o clube novamente de portas abertas para realizarmos aqui as festas de formatura, festas de casamento, aniversário, bailes. E com a piscina pronta, teremos a oportunidade de ter aqui as nossas crianças, aula de natação também, que é uma grande reivindicação da população aqui para que as crianças tenham atividades fora do horário escolar e saiam das ruas, né? E vai dar para usar esse salão para muita coisa também, viu? Muita coisa. Aqui nós temos projetos de aula de judô, karatê, danças, terceira idade, muitas coisas que vai mudar a vida da população aqui de Potunduva. E a gente tem a agradecer ao prefeito Ivan Kassar, a todos os vereadores da base que estão aqui hoje, ao subprefeito Sabará, que vem apoiando o governo Ivan Kassar e acreditando no prefeito, porque nós só temos a ganhar. E dias melhores com certeza virão, principalmente aqui para Potunduva. Muita coisa irá acontecer. É o que o pessoal está esperando, eu já falei. Para melhorar, só precisa tirar o homem da mobilidade urbana de lá, porque daí a coisa deslancha. Bom, a gente vai continuar acompanhando e vocês viram essas tristes imagens de como está a situação do Clube Real. E em breve a gente espera estar mostrando para você a evolução da obra, que vai dar vida de volta a um lugar tão importante para o distrito, um lugar tão importante para a Jaú, porque eu acredito que até você, de Jaú, da região, tem histórias boas e boas recordações aqui do Clube Real. Fique sempre muito bem informado nas páginas parceiras. Bom dia!